Tem uma coisa em comum entre eu, você e qualquer pessoa do universo que use o WhatsApp. Sabe o que é? O corretor ortográfico fazendo merda. Quantas vezes tu tem que, tipo, arrumar rápido porque tu tá ali digitando? Aí tu fica 10 horas digitando, a pessoa acha que tu vai mandar um textão. Mas não, tu só tá tentando arrumar o que o corretor ortográfico tá insistindo em dizer que tá certo, né? Por exemplo, a palavra foda. Poxa, que foda! Eu sempre uso essa palavra. O meu corretor ortográfico, ele sempre corrige pra fofa. Eu nunca uso a palavra fofa. A não ser se eu ver uma criança fofa, eu vou dizer, ai que fofa. Só nesse caso, não tem outro caso do mundo que eu vou utilizar a palavra fofa. Nossa, fofa é péssimo. Então eu vim aqui pra ver com vocês os erros mais engraçados dos corretores ortográficos. Vamos lá, primeiro. Alguém falou, vem aqui em casa amanhã. Aí ele falou, nem vai dar, amanhã eu vou estar no CIL. Ai, é uma melhor ainda. Imagina que tipo de pessoa fala, não, não vai dar, pô, amanhã eu vou estar no CIL. Próximo. Carla, eu não te disse ainda, mas ontem na festa você tava muito cebosa. Vai se fuder, moleque, cheirosa. Amor, oi. Você viu o vestido novo que comprei? Acabei de postar uma foto no Instagram. Vi, ficou uma baleia. Nossa, velho. Certeza que o corretor já terminou o relacionamento. Que, tá me chamando de goda? Não, uma beleza, desculpa, foi o corretor. Ah, tá. Baleia com beleza. Olha, tem gente que tá usando o corretor pra dar umas indiretinhas aí. Diretinha no ar. Tive ontem na festa. E aí? Gozei. É o quê? É o quê? Melhor, né? Gostei. Foi o corretor, desculpa. Mas o corretor, ele só corrige pra palavra pesada, né? Quem é aquele moleque que tava contigo? Aí ele mandou a foto. Qual, esse? Aí ele disse, sim. Ah, é meu namor. Namor? Vocês são gays? Não, é meu mano. Nossa, velho. Daí eu vou colar na sua cama. KKK, casa. Opa. Tá bom. Amor, eu fiquei te esperando lá e você ficou em casa assistindo TV? Ah, você sabe que eu adoro puta. É o quê, filho da puta? Eita, luta. Puta não, né? Tá bom, então. Miguel, tô louca pra chupar seu pai todo. Desativa esse corredor, kkk. Mas tá a desativar. Tem outro rolê na Augusta. Aniversário de um brother meu. Demorou, que brother? Gabriel que transava comigo. Trampava, não era transar. Próxima. Tô conversando com ela. Cadê? Mostra o pinto. Como assim? Mostra o print. Assim que ele entrar no conselheiro, eu desço, né? Então, tem um pinto aqui, preto. Como assim? Então, é que tem um pinto preto aqui? Era ponto perto, virou pinto preto. Show. Onde você tá? Tô na tua. Desculpa, foi o corretor. Rua. Fiquei sabendo que teu pai tava internado. Como é que tá seu pau? Aí o guri respondeu. Nossa, isso já aconteceu comigo. Pai, corrija pra pau. Eu não sei porquê, eu não uso essa palavra nunca. Eu não sei que eu esteja construindo um barco de madeira. E mãe, corrija pra mão. Hoje, vocês também? Vai lá com a tua amiguinha e o corretor vagabunda. Isso é bom, hein? Isso é boa. Saudades dos teus peitos e uma carinha. Peitos não. Beijo seu corredor. O corretor. Corredor, até eu tô errando. Peitos e beijos do corretor, será? Diretinha no ar. Sabe a praia do tombo? Sabe que show que vai ter lá? Dei lá. Deu na praia do tombo. Não, não sei. O corretor é pornográfico. Ele deixa qualquer conversa pornográfico. Oi, Luiz. Saudades, saudades. O que aconteceu? Você tá sumido do WhatsApp? É que agora eu tô estuprando. É o quê? Nossa, não ia nem responder. Não ia nem responder. Já era bloqueado, excluído. Foda-se. Estudando. Foi o corretor. Nossa, velho. Mas é muito boa pra ter pouco show. Ah, mas tem pouco tempo ainda. Por que não divulga sua bunda na internet? Ajudaria. Era a banda, né? Diretinha. Amor, onde você tá que não chegou aqui ainda? Peraí, amor. Passei aqui na casa do Pedro pra comer umas piranhas. Tá tendo churrasco pra comer o quê, filho da puta? Eita, picanhas. Eu te amo. Também te amo. Meu sonho é formar uma família contigo. Eu também. Eu vou ser dois filhos de um cachorro. Não acredito que você foi expulso do jogo, cara. Ah, eu fiquei tão nervoso e cheguei chutando o Marcelo. Mas eu queria chupar a bola mesmo no ar. Ela nem gosta de mim. Ai, cala a boca. Você sabe que ela te agora. Te amora. Te aurora. Te atola. Te agora. Te adora. Já aconteceu isso comigo. Eu escrevi na palavra e tipo, escreve rápido, manda. Aí o corretor, corrija errado. Escreve rápido, manda. Errado, manda, errado. Ai, meu Deus. Eu tô com dor de garganta. E tô gritando. A gente tá aqui no clima de WhatsApp, coisa e tal. Mas deixa eu lembrar vocês que quem for lá na minha última foto do Instagram e comentar um coraçãozinho amarelo, eu vou estalquear. Tá tipo visto assim. Fico lá. Vem de vocês. Vem de vocês. Então se você quiser que eu te veja também, eu só ir lá na minha última foto do Instagram e comentar um coraçãozinho amarelo. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!